Que mistério pode alterar na lágrima de uma mulher Quando abre o seu segredo Que momentos de aflição a luta é volta a sua mão Onde esconde os teus mergulhos No abandono do teu pranto eu me perdi Não sabia o que dizer pra consolar Tive raiva dessas mágoas que fizeram em você Tive pena dos que nunca te fizeram conhecer Que mistério pode alterar na lágrima de uma mulher Quando abre o seu segredo Que momento de aflição a luta é volta a sua mão Onde esconde os teus mergulhos Eu sinto cada dor que te marcou O que me dificultou seu jeito de amar Que mistério pode alterar na lágrima de uma mulher Quando abre o seu segredo Quando abre o seu segredo Que momento de aflição a luta é volta a sua mão Onde esconde os teus mergulhos Onde esconde os teus mergulhos Te curar Os teus furos invisíveis Para o homem teme pra Oh, oh, oh Que mistério pode haver Na lágrima de uma mulher Quando abre o seu segredo